Aqui está mais um Seto Minimix, misturado pelo DJI Manki. É muita carga na casa. Vai ser assim, eu pra você, você pra mim. E agora eu quero todo mundo com a mão pro alto! Não quero ver essas mãozinhas lá em cima! Bate na palma da mão! E bate na palma da mão! Cora, eu me dueste! Eu peço o que eu estou com a mão! Eu sou o que eu quero! Eu pego de você!!! Eu pego de você!!! Eu pego de você!!! Tchau, tchau 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que você quer? O balanço da cagoa Você é passar tudo o que quiser Só não amarrar o coração dessa mulher O que chama aqui no ar Tem muita carga Aposei bebê O que chama aqui no ar Tem muita carga Aposei bebê O que chama aqui no ar O que chama aqui no ar Aposei bebê O que chama aqui no ar Você é passar tudo o que quiser Só não amarrar o coração dessa mulher A morena que eu gosto Foi embora me deixou Mas a vida continua Encontrei um novo amor Bate, bate o tambor Capoeira vou jogar Bate, bate o calor Quando fez ela passar O que chama aqui no ar O que chama aqui no ar O que chama aqui no ar Você é passar tudo o que quiser Só não amarrar o coração dessa mulher O que chama aqui no ar Você é o que chama aqui no ar O que chama aqui no ar Você é o que chama aqui no ar 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 E a pira-pira-pira, pira-pira-pira Quando eu refiro eu vou associar E agora, eu tenho sombita em roda E a mulher que assa tá aí You listening, DJ Monkey in the live mix Essa música é pra todos os latins E agora, eu vou pra pira-pira-pira E agora, eu vou pra pira-pira-pira E agora, eu vou pra pira-pira-pira Eu deixo seu descoço e depois ela arrepia Te puxo, te puxo, pra ver como é que faz Até você cuidar, eu quero mais, eu quero mais Aí eu tô chato, trabalhar é bom demais Assim você conhece como é que o mundo faz Assim você conhece como é que o mundo faz Agora vocês vão ver como é que o mundo faz Hello, friends Here's an exclusive remix of Monkey DJ E agora, eu vou pra pira-pira-pira 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 Eu hoje vim pra festa, vim pra namorar Eu vou beijar na boca até o dia clarear Se você der bobeira, eu vou te pegar Não é brincadeira, tô doido pra te amar Amado e construído, com muita paixão Quem quiser agora, bota na palma, bota na mão Amado e construído, com muita paixão Quem quiser agora, bota na palma, bota na mão Estava a ouvir o desenho aqui, a partir de cada altura Ela quer dançar, ela quer mexer O verão está, foi dar prazer mexer Vem dançar, vem recolando, embalando a noite inteira O desenho é a luz, a gente vai bater na vida Ela quer dançar, ela quer mexer O verão está, foi dar prazer mexer Vem dançar, vem recolando Vem dançar, vem recolando, embalando a noite inteira